Pessoal, vamos falar do blog do Trump que foi fechado, tá? Essa notícia foi sugerida por Chandão, o Lex Luthor do STF e pelo P. Libertaiu. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está aqui assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram dessa história, né? O Trump sempre teve uma presença em rede social muito forte. Ele tinha uma conta de Twitter que era seguida por praticamente todo mundo que está no Twitter. e, sem dúvida alguma, tinha uma força muito grande ali. Então foi com muita surpresa que no final de janeiro, lá durante aqueles eventos do Capitólio e coisa e tal, o Twitter bloqueou a conta do Trump, encerrou a conta dele. Isso foi um problema até muito sério que evidenciou o monopólio, o cartel que tem ali na Califórnia entre empresas de tecnologia, porque vocês lembram, havia uma empresa, o Parler, que estava em ascensão na época e havia muita gente conservadora indo para o Parler e coisa e tal, e, inclusive, especulou-se que o Trump iria para o Parler. E, de fato, se ele tivesse feito essa mudança, teria esvaziado muito o Twitter. Para quem não sabe, o Twitter já estava morrendo quando surgiu o Trump. O Trump foi o que reviveu o Twitter na época. E o Parler, recebendo todo esse pessoal que apoia o Trump, muito provavelmente tinha uma chance muito grande de contornar o Twitter. Qual não foi a nossa surpresa quando as empresas todas ali da Califórnia agiram em cartel e simplesmente destruíram o Parler, fecharam o Parler, desligaram os servidores de forma totalmente estranha. O Parler voltou, ele está funcionando novamente aqui, mas é lógico, ele perdeu aquele timing. Pode ser que Trump venha para cá, não sei, mas certamente perdeu aquele timing que seria muito importante para o crescimento dos negócios. A gente tem página lá também. Bom, pois bem, qual que é a ideia aqui? Então, o Trump, depois que ele saiu da presidência, ele falou que ele teria uma rede social dele, teria um ponto de informações dele próprio. Só que muita gente entendeu o que isso era, que ele ia fazer um Parler da vida. O Trump tem dinheiro, ele tem condições realmente de comprar uma empresa dessas, ou fazer uma empresa dessas do zero, e efetivamente criar um site desse tipo. Criar uma rede social. Não é nada do outro mundo. Tem um monte de código aberto aí que você pode até baixar e criar a sua própria rede social. O grande desafio de você ter uma rede social são dois, na verdade. Você ter um ambiente de hardware capaz de suportar a demanda, porque realmente a rede social acaba gerando muito tráfego, requer muito hardware. E o outro desafio é você convencer as pessoas a irem na sua rede social. O que não é uma coisa fácil, porque as pessoas estão acostumadas a ir nas mesmas redes sociais. E o grande apelo da rede social é justamente que tem um monte de gente lá. Então você acaba indo naquelas redes que já tem mais gente. Então isso acaba gerando essa tendência de monopólio nessas redes. Não quer dizer que isso não possa acabar. Como eu falei, isso é um monopólio que não é imposto por governo, o que significa que em qualquer momento pode acabar. Eu suspeito muito fortemente que o Twitter teria dançado nessa mudança para o Parler, se não tivesse sido feito o ataque lá pelo cartel. Mas esse tipo de coisa pode acontecer no futuro. Vamos ver como é que acontece, se realmente acontece. Agora, aqui entra justamente a crítica que eu fiz. Vocês lembram, eu falei sobre esse caso. Quando o Trump revelou que, na verdade, o que ele estava fazendo não era uma rede social, era meramente um blog na internet, eu avisei que isso ia dar ruim, que o Trump ia perceber que isso não tem a mesma chamada. Porque, como eu disse, você vai na rede social, não vai para ver a informação de uma pessoa. Ninguém entrava no Twitter para ver a informação do Trump. Não, você entra no Twitter porque tem informação de um monte de gente. Mas também porque tem informação do Trump. Ou seja, era mais uma ali entre as várias que tem lá. As pessoas não vão na página da pessoa para ver a informação. Elas querem que as informações cheguem para elas ali na rede social que elas usam. Então, para isso, para você ter realmente essa audiência que o Trump tinha no Twitter, ele precisa ter uma rede social também. Ele pode criar dele, ele pode usar uma outra que esteja aí e chamar a gente para lá. Ele é um cara que tem um potencial grande de fazer isso. Tem uma capacidade grande de levar esse monte de gente para uma rede social alternativa. Isso seria uma coisa extremamente salutar. Uma coisa que eu vejo que é uma tendência no futuro. Que você tenha realmente um YouTube mais à direita, um YouTube mais à esquerda, um YouTube mais libertário. Você tenha essas empresas diferentes. Porque o que acaba acontecendo, como a gente vê no YouTube, o pessoal faz de vez em quando a censura de alguns temas que, a meu ver, como libertário, não faz sentido nenhum essa censura. Por outro lado, você vai perguntar para um esquerdista, ele vai dizer que não tem que censurar mesmo. e não sei o que lá. Enfim, do ponto de vista libertário, você sabe. A nossa ideia é que liberdade de expressão não pode ser limitada. Tem que ser absoluta. Pode falar qualquer coisa. É lógico. Você não é obrigado a dar voz para a pessoa na sua propriedade privada, no seu sistema, na sua página. Mas a pessoa pode falar o que ela quiser. Então, no final das contas, essa é a ideia. O YouTube pode, então, fazer censura? Pode fechar, tirar algumas informações? Pode. É a empresa deles. Eles têm esse direito, mas como é que se resolve isso no livre mercado? Quando eles começarem a tirar isso, surgem outras plataformas, que você pode falar sobre isso nessas outras plataformas. E com isso, você cria um ecossistema em que as pessoas, todos podem falar com todos, e todos têm esse tipo de coisa. E se alguém começar a censurar demais, começar a proibir coisa demais, vai perder a relevância com o tempo. É o que acontece. As pessoas vão tender a ir para esses outros canais, ver essas outras informações. Então, no final das contas, quando saiu esse blog, eu falei que isso daí era uma coisa que não ia muito para frente, mas eu tinha certeza que o Trump ia perceber o problema. E ele, de fato, já percebeu, já está negociando com várias outras empresas para ele adotar uma rede social nova. Eu falei sobre isso no Diários da Quarentena, que é aquele outro quadro que eu faço aqui no outro canal. Mas vale a pena avisar aqui que é isso. Ele já tem propósito de duas empresas. A CloudHub é uma rede social. Infelizmente, eu acho que ela não funciona no Brasil. Da última vez que eu tentei, pelo menos, eu não consegui entrar porque ela não funciona no Brasil. E aqui, essa outra aqui é a Free Space Social, que é outra rede social também que está vindo aí. Então, qual que é a ideia do Trump? Ele vai fazer um acordo com elas. Eu não sei por que ele não faz com o Parler. Podia fazer com o Parler também. O Parler é uma coisa bacana. E ele quer entrar nessa rede social, mas com garantias de que ele não vai ser bloqueado, o que faz todo sentido. Se ele simplesmente entrar numa rede dessas, corre o risco, realmente, de ele acabar sendo mais adiante bloqueado. E é isso que ele não quer. Então, vamos ver como é que vai ser essa coisa, como é que vai caminhar isso daqui. Mas é só aquele negócio que eu já falei para vocês. Isso aqui era pedra cantada. Eu sabia que o blog dele não teria audiência, porque, é o que eu falo, a rede social é diferente, a dinâmica é diferente. As pessoas assistem, querem assistir o Trump. Elas querem ver as notícias do Trump. Elas só não vão fazer isso em um site diferente. Ele tem que dar um jeito de colocar isso na rede social junto com outras pessoas. O que faz a diferença é a massa crítica. É ter muita gente falando no mesmo lugar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.